E que grande noite de música, Inês, vou pedir-te que pegues no microfone, por favor. Será essa a batuta para nós conversarmos aqui nos próximos minutos. Bom, andaste aqui a estudar e a aperfeiçoar o teu italiano. E de facto, estão um bocadinho mais próximos. Para já, enquanto estiverem a conversar connosco, façam um favor, tirem as vossas máscaras. Estás cada vez mais próximo de explorar ainda mais o italiano. Correu bem? Ah, sarebbe bellissimo, quello. Oi Inês e Pedro. Vocês meteram-se aqui numa aventura extraordinária. Livre submissão de canções. Um desafio que Inês lançou ao Pedro, que depois avança para o festival. E agora? Como é que, depois de estarem agora na final, como é que vocês se sentem? Eu não tinha plano para agora. É sério que, legitimamente, o meu argumento acaba aqui. Por isso eu acho que esta personagem ficou sem diálogo e agora... Mas tu já tinhas ficado um bocadinho sem diálogo quando recebeste a chamada, a dizer que vocês tinham entrado e esqueceste de ligar à Inês a avisar, não foi? Indecente, indecente, quer dizer, está uma mulher na expectativa sofrida de saber se foi ou não selecionada pela livre submissão e este homem teve um dia inteiro com a notícia de que sim, sem me revelar. Incapaz de passar a mensagem, tão rapaz nessas atitudes, não é? Ah, venho aqui, realmente, eu recebi uma chamada, mas se calhar dá tempo para falar com ela, portanto, manteve-te assim na ignorância. Olha, muito obrigada. Encontramos-nos no dia 12 também por cá. Até dia 12. Obrigada, obrigada. Em êxtase. Imagino que sim. Então e meninos? Tristana e Pongo e Mar Fox, como é que foi? Foi ótimo. Foi ótimo. Foi mesmo, adoçou mesmo, já. Não, foi muito bom, lógico. Tipo, o que é que eu posso dizer? Divertimos-nos muito, sentimos-nos bem, porque além de tudo estávamos em palco, uma das coisas que nos fazia falta durante muito tempo, como nós cá sabemos. E então, estar nesta experiência e ainda ter que voltar aqui no dia 12 é boa ficha. Portanto, a partir de vocês, olha, quando passaram, já pegaram nos telemóveis? Alguém já pegou nos telemóveis? Não tive tempo para isso? Já, já. Mensagem, primeira mensagem a quem responderam? Eu, para ser muito sincera, ainda não respondi a nenhuma, só fiz alguns repostos no Instagram. E andaram já a espreitar para ver o que as pessoas tinham achado da vossa canção? Sim, ficamos muito curiosos e realmente, olha, foi, tipo, surpreendente, porque nós sentimos o pessoal com a gente, connosco, nessa cena. Olha, estou emocionada. Porque não... Não estávamos de toda a espera. Muito obrigada, até dia 12. Mulhanas e Agir. Oh, moça, esta fome de mulher, este corpo de mulher e uma atuação brilhante, correu-te bem? Muito obrigada, eu espero que sim. Eu sinto que eu estava sobre uma grande responsabilidade. Cantar uma canção do Agir é, de facto, um desafio. É verdade. Está bem. É uma canção mesmo bonita e que está a transmitir uma mensagem que eu, sem sombra de dúvidas, defendo. Portanto, de facto, era uma responsabilidade. Mas eu acho que correu bem. Estou muito contente com as reações e ainda não vi, mas espero ficar, no mínimo, orgulhosa, sentir que fiz a minha missão. Eu fico linda. Vocês hoje estão muito caladinhos. Ai, desculpa, fui eu. Olha a voz. Agora posso dizer tudo. Inês. Inês. Já vi. Para quem não sabe, eu e Inês ficámos no metro há muitos, muitos anos atrás juntas. Olha para nós, agora no mesmo programa, Inês. Olá. Emoção, emoção. É que o Norte está batendo. Ah, mas foi na Trindade. Exatamente. Nunda, Trindade, o gulhão e muitos metros. Mas pronto, já está feito. Vocês estiveram inacreditáveis. Pá, sem dúvida nenhuma. Mulhanas, que voz maravilhosa. Eu já disse isto e digo sem poderes nenhums. Se eu realmente fosse com um compositor este ano, tinha-te convidado também para representar as minhas canções, que eu acho maravilhosa. Cá está a Cláudia para a escola, a fazer mais contactos. Sim, sim, sim. Já nos arrumamos. Deixem-me só tentar entrar em coisas. Está desde sábado, eu estabeleço em parcerias com toda a agenda. Ela já tem a agenda 2022 e 2023 cheia. Com todos os contactos. Agora não posso falar mais porque ainda não falaram. Depois vou falar. Vai. Desculpem. Bernardo. Sim. Ver à distância é mais fácil? Como é que é? Estar ali na green room? Não, isto hoje... Só for dois. A batata quente estava para ela. A batata quente não. Mas fiquei muito orgulhoso e se tivesse um coração, tinha chorado mesmo, inclusive. Que tu não tens nada, não é? Tu não tens nada, é verdade. Mas gostei muito, fiquei muito feliz mesmo. Nós temos de agradecer também, como país, de teres apresentado a Voz da Mulhanas. É sempre muito importante quando estes palcos acontecem para pessoas que nós não conhecemos tanto da área da música. A minha principal vontade era essa mesmo. Muito obrigada. Eu vou pedir-vos que rodem mais um bocadinho. Estou de agrânio, mas vocês são muitos. É muita gente. São muitos. O final é cheíssimo. Ciro! Olá, muito bonita. Conta tudo. Está tudo bem? Está tudo. Foi o que foi? Foi o que foi? Sabes falar. Foi o que foi? Ele acabou de passar à final e disse que foi o que foi. Tu, para aquilo que eu ouvi falar, estiveste doente por estes dias, não foi? Estive a semana passada, mas isso não interessa nada. Depois não interessa, não interessa. Agora, segundo aquilo que eu ouvi há pouco na Green Room, tu não gostas muito de exames nem de ser avaliado, mas sábado cá estás outra vez para mesmo. Pois, parece que sim. Eu estava a ver se não passava para não ter de passar para isto outra vez, mas olha, mas te tramaram-me. Agora estás esperando o comentário. Claro. Ciro, estás mega giro hoje. Conheceste-me no metro também. Não, não te conheceste-me no metro. Muito obrigado. Tu também estás muito giro hoje. Oh, muito obrigada. E tiveste inacreditável. Eu tinha dito no último sábado. O que é que é a questão da atuação, Ciro? O Ciro vai fazer exatamente daquilo que se propôs e vai ser flawless do que vai fazer de certeza absoluta, que é das artistas mais empenhadas que eu conheço na indústria neste momento em Portugal. E assim foi. Muito obrigado. Foi mesmo. Eu já tenho o número dela, portanto não há aqui uma agenda. Ela está a ser genuína porque já me conheci antes. Não, mas não se preocupem, porque ela já estabeleceu para as suas para quatro discos, mínimo. Sim, agora estávamos a assistir a mais um processo. Deixem-me, deixem-me ser. Foi incrível e boa sorte para sábado. Obrigado. Pepperoni Passion. E Pepperoni Passion. Olá, 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 olá. Olá. Juntem-se, juntem-se. Nós somos três, não? São três, mas parecem assim um bando gigante de pessoas. Não necessariamente. Então, livre submissão e final. Verdade. Quem diria. Exato. Foi só imitar Inês. Foi só imitar Inês. Foi só imitar Inês, não é? Mas não estavam à espera, não estavam à espera de passar, não é? É claro, não. Gostaríamos a mentir se disséssemos que sim. Pois olha, nós aqui estávamos todos a torcer para vocês passarem. Fizeram-nos rir, fizeram-nos rir a noite toda, a atuação foi incrível, a coreografia estava, tipo, perfeita. Muitos parabéns. Eu acho maravilhoso que vocês conseguiram fazer uma letra de uma canção que tem tudo a ver connosco. Eu identifico-me. Nós damos três passos e já temos dois das costas, vemos outros olas e vamos de maca, portanto, estamos nesse estado. Os Pepperoni de Fashion fizeram o primeiro twerk na história do Festival da Canção. Finalmente, obrigada. Obrigado. É um momento a reter. Eu ia dizer isso, pá. Agora, o que é que eu vou dizer? Nós estamos em sintonia. Estamos sempre em sintonia. Eu acho que ele vai concorrer com a Chanel da Espanha, porque ela também faz um twerk. É verdade. Nós, por acaso, estamos parados e não queríamos dizer nada. Sim. Agora, Nuno Galopim, vou pedir-te que mudes para ir para esta posição, senão daqui a pouco com a equipe de multimédia, está com as mãos na cabeça, sem saber como mostrar os nossos meninos. Já cá estou, que sou bem-mandado. Olha, estou muito contente, porque cá está. Eu como vou estar lá sábado outra vez para falar com vocês. Olá, boa noite. Eu estou muito contente, porque é só gente muito boa e acho que vamos ter um excelente jantar de cantina. Estamos aí? É o melhor. Vocês vieram cá só por isso. É o jantar da cantina, que é a parte melhor de todas. Por falar em jantar, estão-se todos cheios de fome, com certeza. É aquele momento em que toda a gente quer comer qualquer coisa, não é? E hidratar-se e relaxar. Muito obrigada por uma noite extraordinária de música portuguesa. Obrigada a todos. Ficamos rendidos mais uma vez. Grandes talentos. Grande noite. E encontramos sábado para a final. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma